Música Olá, boa tarde. De hoje é sexta-feira, dia de dar o pontapé inicial para o tão esperado fim de semana, hein? E o Made in Revista de hoje está no ar para dar um pequeno mergulho no circuito cultural. Hoje a gente tem aquelas super dicas de entretenimento para você. E começamos a nossa tarde com a primeira dica cultural. Já está aberta a edição de 2015 da Feira de Livros do Sesc. O evento acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques com entrada gratuita. O Yuri Carvalho está lá e vai falar mais para a gente como está sendo a feira. Boa tarde, Yuri. Olá, Bia. Muito boa tarde. Olha, realmente é uma feira. Aqui ao meu lado, Zezinho Correia, da Assessoria de Programas Sociais do Sesc. Zezinho, explica para mim. Começou nesta quinta-feira, às 8 horas da manhã, não é? E vai até quando a feira? O que a gente vai encontrar aqui? Qualquer pessoa pode participar? Sim, qualquer pessoa. A Feira de Livros do Sesc iniciou hoje, às 8 horas da manhã. Hoje vai ficar até às 22 horas. Amanhã nós temos um horário diferenciado, que começa às 8, mas encerra às 18 horas, 6 horas da tarde. E no sábado e no domingo começa às 9 horas e vai até às 22 horas. Nós temos o Café Literário, onde agrega um encontro de escritores a cada dia com uma temática diferente, conversando a respeito da literatura desenvolvida aqui no estado do Amazonas. Nós temos sessões de cinema com mostras de filmes, todas enfocando também a questão da literatura. Nós temos a Gibiteca, nós temos o palco principal, o palco de intervenções, onde intervenções de dança, de teatro e de música acontecem no tempo de 10 minutos e a programação de palco. Faz o convite, então, para quem está em casa. Venha para a Feira de Livros do Sesc aqui no Centro de Convenções Vasco Vasques. O que está feito o convite, inclusive, para você, Bia Borges. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Yuri. Bom, gente, fazer algo bom pelos outros é sempre positivo, né? Ainda mais quando tem festa para comemorar aniversário. Um dos mais tradicionais motoclubes do Amazonas, o Almas Livres, vai realizar um aniversário beneficente. O ingresso? Fraldas. Quem explica direito essa história para a gente é o Alisson Carré, presidente do Motoclube. É a segunda vez aqui com a gente, né, Alisson? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Nós estamos aqui justamente para falar um pouco sobre essa festa, né? Não é? Conta para a gente, são 31 anos? São 31 anos, né? O Motoclube foi fundado em 1984, sempre com essa ideia de ações solidárias e passeios de moto. Qual é a filosofia do Almas Livres? O Almas Livres, na realidade, quem participa, sempre falar, é hobby, é estilo de vida, mas a filosofia é ajudar e um pouquinho de diversão também, né? Para quem acompanhou, na primeira semana aí do Made in Revista, a gente teve uma semana toda dedicada ao rock e na sexta-feira foi um dia dedicada aos motoqueiros selvagens, como eu falo com todo o coração, né? Jackson, eu falo para ele, é motoqueiro, é motociclista, mas eu falei que é de coração, né? Vocês são sempre bem-vindos. São quantos membros hoje no Motoclube? Atualmente, nós somos 33 membros, centenas de amigos, né? E admiradores também. E o que é que vocês estão preparando aí para essa comemoração? Bom, na festa nós temos a cerveja bem gelada lá, bebidas, churrasco, banda, DJ, né? Então, a festa vai ser muito boa, vai reunir toda aquela tropa de motociclistas, né? É só fralda? Não, fralda, alimentos ou brinquedos, né? E vocês vão dividindo, é isso, né? Vocês vão contactando as casas, né? Nós vamos, no caso, fraldas, talvez a gente doe para a instituição Moacir Alves, né? E brinquedos, a gente vai fazer uma distribuição. Que legal, isso é muito bom. Agora, eu quero só que você frise aí onde que vai ser direitinho, local. Bem, convidamos todos, lá vai ser lá no Casota, a partir das 20 horas, hoje. Onde é o Casota? É ao lado do Caçã. Caçã. Além do Educandos. Então, a comunidade aí, toda convidada, ao mais livres, convida de coração. Tem algum contato, quem quiser ter mais informações? Mais informações no meu telefone, 9125-9399. Alisson, obrigada, seja sempre bem-vindo aqui. Meio-dia sempre de portas abertas, principalmente quando o assunto é solidariedade. Parabéns. Vamos ver, obrigada. Gente, no próximo bloco, histórias de superação, vitórias e medalhas. Nossos atletas têm muita coisa para contar, mas agora a gente curte o som da Johnny Jack mesclado. Um salve geral a todos os artistas de Manaus aí, ó, que estão na resistência e em movimento. É nóis. Cheira de bato, fez contato, de pé de calço, já pisou na areia. Vem de fluente, tomara no quente, desse sol que te bronzeia. E vai queimar, eu sei, um rio pra mergulhar. E vai queimar, eu sei, um rio pra abençoar. Ainda quando você vem, me deixa tão bem, me sinto tão zen. Quando você vem, pra me deixar sem, me fazer bem. Quando você vem, me deixa tão bem, me sinto tão zen. Ainda quando você vem, pra me deixar sem, me fazer bem. Vamos lá! Eu disse assim Cheira de bato, fez contato, de pé de calço, já pisou na areia. Vem de fluente, tomara no quente, desse sol que te bronzeia. E vai queimar, eu sei, um rio pra mergulhar. E vai queimar, eu sei, um rio pra abençoar. Ainda quando você vem, me deixa tão bem, me sinto tão zen. Quando você vem, pra me deixar sem, me fazer bem. Quando você vem, me deixa tão bem, me sinto tão zen. Ainda quando você vem, pra me deixar sem, me fazer bem. Olovo! Hoje, 9 de outubro, é dia do atletismo. Você sabe como funciona o esporte? Se engana quem acha que é um esporte simples, hein? Existem diversas provas dentro do atletismo. Saltos, arremessos, corridas. E na reportagem do Yuri Carvalho e do Charles Pereira, você vai conhecer duas das modalidades de corrida. Acompanhe só. Foi no ano de 776 a.C. que os Jogos Olímpicos deram vez para o atletismo. Hoje, é claro, muita coisa mudou. O esporte é composto por três provas. Corrida, salto vertical e horizontal e lançamentos. Que podem ser de pesos, lançamentos de martelo, lançamentos de disco e de dardo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a corrida dentro do atletismo. Vila Olímpica de Manaus. Dois atletas e um treinador. O velocista Pedro Gil e a fundista Ana Paula Feitosa carregam algumas coisas em comum. Moram há três anos em Manaus, vieram da cidade de Marabá, no Pará, e ambos são campeões nacionais. O Valdeci Guedes é treinador há anos. E o que ele tem em comum com os dois? A paixão pelo atletismo. É que hoje se comemora o dia do atletismo e eles falaram um pouco sobre o esporte para a gente. Eu já estou no atletismo há mais de 20 anos. E ele representa para mim a minha vida. Porque desde que eu conheci o atletismo em 1980, quando eu era ainda estudante na Escola Técnica Federal do Amazonas, ele já não saiu mais da minha vida e eu pratico. E depois que terminei de praticar como atleta, virei professor e logo em seguida treinador também. Então, para mim, ele já faz parte da minha corrente sanguínea. Eu estou caminhando agora para três anos de carreira. Isso levando o atletismo como um esporte sério. Antes eu fazia futsal, me metia em algumas competições de brincadeira. Só que eu vi que eu começava a levar jeito para o esporte. E com o tempo fui me apaixonando cada vez mais e mais. E hoje só faço atletismo e sou completamente apaixonado pelo que faço, que é a prova de 100 metros rasos. A princípio não era paixão. Foi meio que obrigada. E por acaso eu corri uma corrida e eu ganhei essa corrida. E nos anos seguintes eu continuei correndo e sempre ganhava. E aí um técnico meu, quer dizer, um professor meu de educação física mesmo de escola, ele falou que eu tinha talento. É, a paixão deles foi uma descoberta que traz bons frutos para o Amazonas. O Pedro Gil é velocista de 100 e 200 metros rasos. No esporte, essa é uma das provas mais populares. E dura em média 10 segundos no masculino e 11 no feminino. Os atletas largam de blocos firmados no chão ao som de um sinal de partida. E correm dentro de raias demarcadas na pista. O atleta precisa de muita velocidade. 1.500, 3.000 e 5.000 metros. Essa é a distância que a Ana Paula compete como fundista. Aqui é preciso mais resistência, porque tem que dar várias voltas na pista. E o treinador complementa com mais três coisas essenciais que fazem um atleta. O fundamental para um atleta chegar ao alto nível, que é um mundial, uma olimpíada, é fundamental que ele tenha três coisas. Determinação, foco e fé. Ele precisa acreditar muito no seu potencial. Ele precisa ter muito foco no que ele realmente quer. E principalmente, ele precisa de muita determinação. Uma data criada para homenagear o esporte, considerado por muitos como esporte base. Como hoje é o dia do atletismo, nada mais justo do que prestar nossa homenagem a esses lutadores e lutadoras. Nossos convidados representam todos os nossos atletas que se dedicam a levar o nome do Amazonas o mais longe possível, literalmente. Porque eles são corredores. Estão aqui a Ana Paula, o Pedro Gil e o treinador Valdeci, que estavam aí na matéria. E a gente vai conversar um pouquinho. Eu queria, antes de tudo, dar as boas-vindas. Parabenizar vocês por esse esporte, por tanta dedicação e por tanto amor, né, Valdeci? São 20 anos que você falou ali de dedicação ao esporte? Uma boa tarde a todos. Realmente, é muita dedicação. São mais de 20 anos. Na verdade, são 23 anos que eu estou na batalha aí como treinador já. Se contar o tempo de atleta, já são 35 anos entre atleta, professor e treinador. Então, é uma vida, né? Você tem uma carreira, né, sempre dedicada ao atletismo. O que muda hoje para você ter sido um atleta e hoje você preparar e treinar outros atletas? A diferença em você ter sido atleta e depois virar o treinador é que você sabe a diferença, o sofrimento que é treinar e depois esperar a hora da competição. Porque, na maioria das vezes, você não consegue assimilar essa situação de você ter que sofrer tanto em um determinado tempo e depois ter que colocar tudo em prática em pouco tempo, né? O treinamento de um atleta diário dura em torno de duas horas e meia. E quando ele vai competir, dura em média, no caso da Ana Paula, 10 minutos. Então, ele transforma seis meses de trabalho em apenas 10 minutos, que pode significar o restante da vida dela. Eu queria saber de vocês, como é que tem essa classificação? Tem a ver com o biotipo? É porque são as modalidades, né? Certo. É mais fator genético, né? Quando é criança, é feito alguns testes e, geralmente, a criança demonstra uma predisposição ou para a velocidade, ou para a resistência, ou, no caso, para saltos e lançamentos. É feito brincadeiras ou alguns testes e, conforme a criança vai se adaptando com aqueles testes, é possível ver se ela tem uma predisposição para certa prova. No caso, é mais fator genético. Depois, só se trabalha, dá uma lapidada melhor e prossegue o trabalho a nível profissional. Paula, você disse aí na matéria que foi uma coisa meio por acaso, né? Não foi paixão de primeira vista, não? Não. Conta pra gente um pouquinho essa história. Na verdade, eu jogava futsal e eu gostava muito de jogar futsal. E, por acaso, meu professor de educação física, eu tinha 10 anos na época, e ele fez uma seletiva qualquer. Ah, vocês vão correr daqui até tal lugar e quem chegar primeiro vai para tal competição, que tem uma competição maior. E eu, por acaso, não queria, não estava nem aí, mas eu fui seguir minha amiga e ela não me esperou. Eu acabei, fiquei com raiva dela e aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou ganhar dela. E nessa eu ganhei dela, ganhei a competiçãozinha lá da escola, competi nessa competição maior, ganhei. E nos anos, foram se passando os anos e eu sempre fui ganhando, fui ganhando até chegar aqui, né? E esse professor, então, hoje você vê ele como um anjo? Porque ele mudou a sua vida. É, foram eles, na verdade, foi ele juntamente com outros professores meus, porque ele não era meu professor da escola. Mas estava de olho. É, estava de olho. Ele sempre ficava, olha, você tem talento. Só que eu não ligava muito e gostava mais do futsal. Mas o atletismo me deu uma oportunidade e eu agarrei essa oportunidade, né? E você, Pedro Gil, você tinha aí uma outra carreira em outro esporte, né? Pois é, a minha história é parecida com a da Ana Paula, né? Também eu era do futsal. Meu treinador da escola, ele via que eu era bastante veloz e conhecia o mesmo treinador dela, foi o mesmo treinador que nos indicou para o atletismo. E ele falou, eu acho que seu lugar não é, não é? Na quadra. Esse treinador tem um olho em tanto, hein? Tem, ele é muito bom, pelo visto. Aí ele falou, eu acho que deveria tentar um pouco na pista e tal. Aí ele fez a cabeça do treinador da minha escola para me botar na pista de atletismo. E fiz por brincadeira, assim, também. Fui brincando, aí comecei a ganhar, ganhar. E quando eu comecei a perder, eu falei, não, peraí, não quero perder, não. Aí foi que eu saí do futsal e comecei a me dedicar no atletismo. E vocês estão quanto tempo aqui em Manaus? A gente chegou em janeiro de 2013, chegamos juntos. É também uma carreira de muita doação e sacrifícios, não é? Não é fácil. Vocês estão longe da família. Então, tem que ir abdicar de muitas coisas. Além de família, sei lá, tem muitas coisas que jovens da nossa cidade podem fazer que a gente tem que evitar. Com questão de saídinha à noite, questão também de alimentação. Alimentação. Tudo isso conta bastante. Acho que quando você tem um foco, um objetivo, você tem que sacrificar certas coisas para conseguir outras. Você já representou o Brasil, né? Fora. Como foi essa experiência? Já tive a oportunidade de representar o Brasil duas vezes. Pela Copa Brasil de Cross Country, que não é na pista. É uma prova diferente. É na grama, ladeira. É tipo cross de... É tipo rally de carro, só que em atletismo, em corrida. E aí, eu fui para o Paraguai em 2014. E fui para a Colômbia esse ano. E foi uma experiência muito significativa para mim, porque eu competi ano passado, em 2014. Quando eu fui para o Paraguai, eu competi só com a América do Sul, contra as meninas da América do Sul. Mas esse ano foi uma Copa Pan na América. Então, tipo, eu tive a oportunidade de correr com meninas do Canadá, Estados Unidos. Sabe? Um nível bem maior. E a experiência é bem maior. Então, eu fiquei... Nos dois anos, eu fiquei com uma quinta melhor da América do Sul. Não foi bem o que eu esperava, porque teve algumas complicações de viagem e algumas coisas ocorreram. Mas, mesmo assim, foi uma grande experiência para mim. E eu levo essa experiência como... Não foi tão boa, mas eu aprendi... Tive várias lições. Pude tirar várias lições dela. E é daí para frente. Com certeza. Sempre crescendo. Gente, eu quero parabenizar pela profissão de vocês, pela caminhada, pelo esporte. E a gente tem que só agradecer. Porque vocês representam o nosso estado e representam muito bem. Eu desejo muitas, muitas e muitas vitórias, muitas medalhas. Eles trouxeram aqui várias medalhas. E eu quero, muito resumidamente, em uma, duas palavras, o que significa o atletismo na sua vida? Acho que... É bem difícil dizer isso, porque é bem complicado. Mas, eu acho que, basicamente, é a minha vida. Tudo é a minha vida. Eu defino duas palavras, né? Vida e amor. Acho que é um equilíbrio das duas. E você, aí, nos 20 anos? Eu defino como futuro. Eu espero que o atletismo continue evoluindo e que seja o meu futuro. E a gente, também, desejo um futuro brilhante para todos vocês. Gente, no próximo bloco, a nossa conversa é musical. A gente bate um papo com a nossa atração, banda Johnny e Jack mesclado, que tocam para a gente. É desse jeito mesmo, a gente sabe que tá difícil, valeu? Mas o nosso chicado e o nosso jazz comportamental, salva a gente todos os dias. Todos os dias. Quem vai pagar pra ver? Vai dar eu e você. Quem vai pagar pra ver? Vai dar eu e você. Gira mundo, girando peios, que nem um carro a céu. A ingenuidade deu na torre de Babel, vejo homens possuídos vendendo lugar no céu. Coisa que não é espaço, pra quem não é de papel. A gente tem fé, mas não é algário. Não tem a crescimento do vigário. Solta o beijo e trato me descomportamental. Levo minha vida à natureza natural. A gente tem fé, mas não é mané. Vem junto só pra ver como é que é. Vem! Quem vai pagar pra ver? Vai dar eu e você. Quem vai pagar pra ver? Vai dar eu e você. Quem vai pagar pra ver? Vai dar eu e você. Quem vai pagar pra ver? Vai dar eu e você. Gira mundo, girando peios, que nem um carro a céu. E minha ingenuidade deu na torre de Babel, vejo homens possuídos vendendo lugar no céu. Pra quem não é espaço, pra quem não é de papel. A gente tem fé, mas não é otário. Não tem a crescimento do vigário. Solta o beijo e trato me descomportamental. Levo minha vida à natureza natural. A gente tem fé, mas não é mané. Vem junto só pra ver como é que é. Quem vai pagar pra ver? Vai dar eu e você. Quem vai pagar pra ver? Vai dar. E como é sexta-feira e a sexta-feira pede, a gente mostra a sugestão de roteiro cultural. É hora das dicas da Nauzila Campos na nossa agenda. Dá só uma olhada pra você se programar. A estreia deste fim de semana nos cinemas é Peter Pan. Uma ótima opção para a garotada. O filme conta a história de Peter, um garoto de 12 anos que vive em um orfanato inglês, na Segunda Guerra Mundial. Certo dia, ele é sequestrado junto com outras crianças, por piratas em um navio voador. Mesmo sendo perseguido por caças do exército britânico, o navio consegue escapar e chegar até a terra do nunca. O lugar, que fica bem distante, é lindo e mágico. Mas lá, o capitão Barba Negra escraviza crianças e adultos para que encontrem uma pedra preciosa que contém o pó de fada. No meio do trabalho de garimpagem, Peter conhece James Hook e juntos eles tentam fugir daquele lugar. Reggae, Baião e Maracatu vão fazer o som no Aerobis neste sábado. As bandas locais Casa de Caba e Johnny Jack Mesclado vão tocar a partir das 11 da noite. Os admiradores de cervejas artesanais não podem perder o Oktoberfest, que também acontece neste sábado. A partir das 5 da tarde, o Barão Cervejas Empório vai abrir as portas para algumas bandas locais, como Destorne Ramos, Dry Martínez e Tudo Pelos Ares. Sábado também é dia de Samba Manaus. Neste ano, o festival acontece em um dia só e começa às 4 da tarde. São mais de 13 horas de muito samba com atrações locais e nacionais. O evento acontece no Sambódromo. A última dica de hoje é o Especial Muse. A banda Texanas vai fazer o cover dos britânicos amanhã, a partir das 9 da noite, no Bar Shop Brahma. E os meninos da banda deixaram um recadinho para ninguém perder a festa. Fala, galera! Nós somos a banda Texanas e estaremos dia 10 de outubro, lá no Bar Shop Brahma. Esperamos vocês com o Especial Muse. Qualquer um foi de sucesso, o que a galera gosta. Aguardamos vocês lá a partir das 21 horas. Valeu! Vem! E a nossa sexta-feira está agitada, está gostosa. E a gente está na companhia dos meninos da Johnny Jack. Sejam bem-vindos! Vieram trazer toda essa energia. Onde vocês chegam, eu percebi que vocês mudam a energia, essa vibe aí de onde é que vem. É porque a gente canta sobre as nossas vidas, né? Então é isso mesmo. A gente toca, a gente está junto tocando para equilibrar a vida. Então acho que quem está junto com a gente sente isso também. É 100% sinceridade mesmo e é uma coisa que vai além de música. Você disse que agora vocês estão em um novo ciclo, numa nova fase. Queria que você contasse um pouquinho para o público sobre isso. Desde o Difone para o Mundo, né? A gente trabalhando o reggae e as vertentes do reggae também. A gente lançou um trabalho que abriu portas para a gente lá fora também. E também está com essa experiência de estar gravando com calma o próximo CD, né? A gente costuma dizer que a gente faz muito através do público. Assim, é que eles pedem, a gente meio que vai fazendo. E agora convergiu um lance legal. A gente está muito afim, está num time legal. E eles também estão na gana. Então, assim, em julho agora a gente lançou um EP, chamado Honoranza, com quatro canções novas. E questão de uma semana, assim, já no outro show está todo mundo cantando as músicas. E em dezembro a gente vai estar lançando outro. Para começo do ano que vem, está lançando o quinto, né? Está fazendo a compilação dos dois EPs e com mais músicas novas. E várias surpresas vão rolar. A gente tem lançamento de clipe para fazer daqui para o fim do ano também. Então, é, nossa, sensacional essa fase. É, exatamente. Isso que eu queria perguntar. Os projetos agora para esse ano, ano que vem e tudo. Conta mais aí. Você falou que tem... Bom, eu vou mandar um salve aí para o Bruno Prestes, a gente do Pimenta e todo mundo. A moçada da Lei de Negão também. A gente está gravando uma música lá com eles no estúdio Cauchy. A gente quer sempre fortalecer, né? Junto com os aliados, né? Então, assim, o legal, assim, de estar sempre em movimento é que a gente nunca espera a cidade ou a cena ou o país dar uma oportunidade para a gente. A gente vai lá e cria a nossa própria oportunidade. A gente sempre conversa isso com as outras bandas também. Isso é muito saudável, né? Porque essa é a cena, na verdade, sabe? Então, a gente está sempre fortalecendo contra as bandas e está gravando um novo trabalho. Com troca de ideias com uma galera aí, a gente conseguiu também gravar o nosso clipe, né, cara? Que assim, como a gente é muito exigente, se for fazer a mesma coisa, mais do mesmo, a gente não faz, né? Então, mandar um salve também para o pessoal da Estúdio Nova, Gessa e companhia aí. A gente fez o clipe de Anioranza e está no forno aí, que é porque a gente está lançando para todo mundo. E vamos voltar a viajar também, começo do ano que vem e tem algumas coisas rolando aí. Ah, é? Viagem? É isso aí. A gente tem uma abertura muito legal no Pará, né, com as bandas de lá, com a Emanjá, com a Regtal e também em Santarém, né? A gente já foi lá umas três vezes. Então, tem um espaço alter lá com o Borô, que foi um contato também pela Laíde que foi feito e que rolou muito tranks lá. E, além da região norte, a gente está com contato com uma galera também de Boa Vista para dar voltando tocando Boa Vista. A gente quer dar essa carimbada aí no Sul aí para fazer uma gravação, né, e para se encontrar com os aliados lá do Rio também. Mas isso é coisa para o ano que vem. O que a gente quer mesmo é estar gravando esse novo trabalho e estar lançando para o máximo de pessoas possível. E o convite já está feito aqui quando vocês lançarem, vem aqui no meio-dia. Sensacional. Para mostrar para a agenda. Ou para a gente. Para a agenda. Sabe por que eu falei agenda? Porque a minha produtora está falando aqui para pedir a agenda aqui em Manaus. Como é que está? Ó, amanhã a gente vai estar com a Casa de Caba, lá no Aerobis. Olha, eles vieram aqui há uns dias atrás. Olha aí, ó. São chegados, são chegados. A gente vai estar amanhã com eles. E na outra semana, no próximo sábado, a gente vai fazer um evento aí que a gente já faz há um tempo, já que, nossa, dá muita gente, uma vibe super massa, que é o Alaíde Mesclado e o Johnny Jack Negão. Que é o Alaíde Negão e a Johnny Jack juntos. Também no Aerobis aí. Valeu. E dia 11 agora, véspera de feriado, a gente vai estar tocando lá em Presente Figueiredo. Todo mundo que pediu aí, a moçada de Figueiredo também que pediu, a gente vai estar dia 11. É agora, tocando aberto ao público aí, lá em Presente Figueiredo, fazendo muito som e tocando o fim de semana, né? Que é uma música, é uma homenagem que a gente fez à Presente Figueiredo, uma canção do Fred, muito massa. E a moçada está pedindo a nossa presença lá, a gente vai estar lá esse fim de semana também. Eu quero agradecer, voltem sempre, eu me despeço do público e vocês terminam o meio-dia de hoje, tá bom? É nóis, firmeza. O meio-dia em Revista fica por aqui, um bom fim de semana. Lembre-se, se beber, não dirija, hein? Divirta-se. Obrigada pela companhia. E segunda, a gente mergulha no universo infantil e volta a ser criança. Vem com a gente. Até lá. Tchau. 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 Ele gosta do mato, ela gosta da mata E acha o regmaça Ele gosta do mato, ela gosta da mata E acha o regmaça Ele gosta do mato que faz fumaça Mari rua Mari rua Mari rua Mari rua Toma tomãça Mari rua Mari rua Mari rua Mari rua O casal fumaça, o mato massa Ele gosta do mato, ela gosta da mata E acha o regmaça Ele gosta do mato que faz fumaça